A parte da voz, seria a mesma coisa que a introdução, você vai mudar o finalzinho que tem uma dobra Na primeira vez é o Mi menor, depois volta tudo, então dá capa E depois na segunda parte dobro o Mi menor, fazendo com a mão direita Lá menor, Lá menor, Ré Si Mi menor Lá 5, 7, Mi menor Aí voltaria tudo e quando chegar o Mi menor de novo, vai dobrar o Mi menor nos arpejos Ou paleta